. 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 É uma luta religiosa, né? Dia a dia. E é interessante dizer que a gente estava esperando que a gente não tenha que ver a gente. Não, tá bom. Deus também a gente sabe, né? É tipo, a pessoa tem... Deus muito mesmo. Ah, eu olho uma coisa com movimentação bancária. Não sei explicar muito também. Não, não. Eu terminei para desbloquear tudo. Não, eu tinha que ir na agência. Tinha que ir na agência para desbloquear a assinatura eletrônica, a chave fixa e pôr ele. A chave fixa já está tranquila. Só que no dia 12, que é sábado, aí vai ter que passar o dinheiro para ele se depositar. O dinheiro na... Ah, eu posso sentar e passar para a caixa econômica que ele era até onde ele ia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu quis copia, mas você tem a livrinha, né? Eu acho que é só a nota que a livrinha não tem mesmo, né? O gg dele fica um produto aqui, né? Mas o peito compro, depois que traz um livrinho lá com essa feira, por causa do livrinho, não tem mais peça. Mas quero... A gente vai usar um livrinho aqui na próxima semana, tá bom? Não, não tem mais que eu não sei o que você está falando. É... Você, você está listo, né? O que você está listo, né? É... 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 Irmãos e irmãs, bem-vindos ao último encontro da campanha da fraternidade. Nós nos encontramos anteriormente, tivemos a oportunidade de repetir sobre a educação e a fraternidade. Com o texto inspirador da mulher, acusada de abitério, vimos que o olhar de Jesus para a mulher pecadora não está para ser condenada, porque foi entrega em flagrante abitério, é iluminada pelo amor de Deus, viver a pessoa integralmente e a convida a uma nova vida que nasce de um coração descoberto. Vem de Deus, não os julga seguindo as aparências. Assim lembra o estilo, haverá no dia entre os anjos de Deus, por um só pecador e se arrepende. E eu quero falar assim, Jesus convida a abordar pelo discernimento quais são os valores que devem precedir a educação em uma perspectiva cristã. A partir da visão integral do seu nome, é útil destacar a missão educadora das famílias, a importância do Estado, a energia e o direito à educação para todos. A missão dos professores nas instituições de ensino e a comunidade brasileira, que evitam na fé. Entre muitos aspectos a ressaltar, dá-se muitas a educação para o diálogo e a educação para o belo, de bom e verdadeiro. Vamos colocar a Santíssima Brindade para que nos acompanhe nesse tempo, várias malas, a refletir sobre esse tema tão importante em nossa vida. Em nome do Pai, que nos acompanhe no Espírito Santo e nos acompanhe no nosso Senhor. Amém. O Deus adorou o amor de seu Filho, Jesus Cristo, e a esperança que nasce o Espírito Santo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, tenha o seu irmão ao povo de Cristo. Onde vem o amor, a terra é o amor, onde vem o amor, Deus ali está. A igreja pensa a palavra de Deus e a tradição e ensina que o ser humano foi criado a imagem semelhante de Deus, com a capacidade de conhecer e amar seu Criador. Deus não criou o homem e o seu Estado, mas o homem e a mulher os criou. São queridos por Deus, por um lado, em uma perfeita igualdade, enquanto pessoas humanas e por outro, no seu ser respectivo de homem e de mulher. Tanto a igualdade quanto a diferença entre homem e mulher são queridas por Deus. A natureza humana é assim, que eminentemente social e as relações interpessoais são necessárias para o desenvolvimento de seu potencial. O mandato de Jesus, e depois de fazer discípulos todos os povos, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a observar tudo o que vos mandou. Eis que estou com o mundo todos os dias, até o fim dos tempos. Foi entendido por seus primeiros discípulos, não como simplesmente falar do mundo, mas fazer da boa nova do mundo realidade no mundo. A Igreja, que está no mundo para evangelizar e evangelizar pelo que é, diz e faz, sempre procurou meios que permitissem o movimento de sua missão. Atenta ao Espírito que a conduz para fazer o desafio da sua longança de féfica, oportunidade de lançar as redes em águas mais profundas. Ela entende que é urgente, revela o processo, e também não se apresenta. A Igreja, que é urgente, revela o processo, e também não se apresenta. A Igreja, que é urgente, revela o processo, e também não se apresenta. Quando você quer se apresenta o caminho para alcançar as redes em águas mais profundas. Se logo está na igreja, deixe a publicação. Pessoal, eu vou gostar do trabalho. Tchau, tchau. 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 Mas quando ela era nova, a gente ia visitar quando ela estava na frente, ela não leia a assinatura dela e tal, mas ela sabia fazer isso em vez de um pouco de cabeça. Não, mas é que eu te ensino, pega aqui, para saber o ponto é assim, ela ensinava a gente. Ela sem saber ler. E nos ensinou muito mais que a gente tivesse cuidado de escolha. E ela falou uma vez que não queria participar de uma conversa da nossa paródia e que ela tinha vergonha porque ela não sabia ler. O Padre gritou e falou para ela, não saber ler não é vergonha. Tinha uma hora na vida, teve que ocupitar, cuidar dos filhos, né? E se aplicar nesse vídeo. Aí ela chega no final e não foi nem isso. Foi meu marido que foi de intensidade. E aí depois que ele faleceu que ela conseguiu ter oportunidade. Mas aí a vida foi segura, ela foi deixando de lado. Então ela tinha vergonha de praticar uma coisa da igreja. E aí o Padre acabou de fazer uma autonomia. Quando chamou ela a frente e pediu para que ela fosse o seu entendimento. Aí quando ela compartilhou. Aí quando ela compartilhou. Seu interesse ao ouvido também, né? Deixa eu ver para o final de amanhã. Quando ela compartilhou. Ele falou assim. A senhora falou melhor e muito mais que a minha ouvida. E aí todo mundo vai ter falta. E realmente ela falou de uma linguagem mais simples. Uma linguagem que todo mundo tem no cotidiano. De uma forma que da criança ao Senhor. Você ainda não nos deveria com palavras mais simples. É esse que é o ensinamento de Deus. Não precisa ser bem pra ele. Não precisa ser. Precisa ser amor e falar com ela. Eu estou paciente também. Eu creio para que a gente não conheça o seu centro. Eu falei muito pra mim. Eu nem sabia se ele era ou não. Nada. Não lia nada. Você podia dar uma mão. Não sabia nem nada. Mas ela lia a vida. Ela não tinha a mão. Não tinha a mão. Não tinha a mão. Não tinha a mão. Ela subia no palco ali. Não fazia uma... Não a leitura. Não a leitura. Ela lembra. Ela pegava a vida. E fazia... A reflexão. Uma reflexão assim como se fosse... É o dom desse preço. Eu estava acertado. Isso é o Espírito Santo. Ela é a minha vida. Ela só é a minha vida. De cabarrado. As pessoas vêm muito da idade. Não viveu. Não viveu. Não viveu. Não viveu. 53 anos. 20 filhos. Eu sou 16. Então... É assim. O Espírito Santo age na gente de uma maneira maravilhosa. Estava comigo. Eu tive essa experiência. Duas vezes. E eu sei que vou ter mais. Sim. Porque ela acontece sem você saber. É, eu sei. Mas ela quando vem. Quando vem. Quando vem. O Palestrante. E o Palestrante. Chamou um Espírito Santo. Bem-escritos do centro. Bem-escritos do centro. Eu tinha uma moça. Que sempre participou com a gente. Tudo aqui. Tudo. Ela participou. Tipo todo. Um ano. Humum de falar. Uma linda. Grandona. Do centro. E ela me chamou. Do centro de off. E a gente vê. Espírito Santo. O Espírito Santo sempre teve aqui, então ela estava assim, ela puxa, e não coloca a mão, ela continuou, ela continuou, pegando a ação, explicando, dizendo o Espírito Santo, chamando o Espírito Santo, ela levantou, sentou, ela falou da mensagem. E aí você está lá, ela não deve entrar, ela não deve entrar, nada, o Espírito Santo, é assim, é maravilhoso, é uma coisa maravilhosa, porque não tem que falar que é só Deus, porque a pessoa estava falando, e ela estava caindo, assim, como se fosse gratidão. Sabe, essa situação que Jesus deu pros 12, você olha que Jesus, mas nóslers dois demais, né? Não se explicou algumas coisas, né? Não se sente, não se sente, não se sente, não se sente, não se entende a forma de jab buen, mas ele é esse ponto, ele não vai passar com você. A importância dessa comunidade, né? Sim. Porque ninguém concreta. Não. Né, Deus distribui a cada um, né, um dos, mas, né, um concreto, um complementa o outro, né? Que é essa pergunta, né? Sim. E é o que a gente tem feito aqui. Possível colocar, assim, o vício, né, da comunidade, do outro, né? Eu assisti, eu estava passando o dedo, assim, eu olhava na internet, mas até de depressão, eu faço vontade de entender os negócios com ele. Vendo o Uber, o Uber voltou lá na casa dele e entrou por tudo. Era a decisão antes dele, de um pretê e tudo. Caraca, era a decisão que ia dar uma alimentação e ele gostou. E ele postou esse agradecimento por dar aquele monte de inscrito. Eu agradeço, né? Eu quero ter reconhecido. Tem tanta notícia com ele no mundo, né? Então, vou botar no mundo, glorificar as leitatorias, né? E compartilhar o seu... O dom dele é ele, né? Por causa do serviço de engolagem, né? E livre ele também se colocar, também, no lugar do grupo. É isso que a gente tem que fazer, né? O dom do Espírito nos dá e a gente coloca. O que eu posso fazer com ele? O que esse meu dom pode completar na vida do mundo, né? O seu dom tem o dom da oratória, o dom da paciência, né? E ele coloca o quê? O serviço dele. Ele já comentou aqui com a gente, né? Na carteira, o que ele faz quando ele tá lá? Ajudar agora a se estar pressionando, né? Através da sua vida. Ela tem o nome. Ela tem o nome. Ela faz os cursos dela. Ela tem o nome também na faculdade. O apolimento na sala. Dá um bom bom. A Regina tem o apolimento e a experiência de também na seleção, de ser professora, né? De ensinar. Que vai agregar todo mundo aqui. Além da simpatia. O seu... Não sei se é o nome do senhor. O Wilson. Ele fala muito. Isso eu quero entender. O seu Wilson. Também, o seu carisma. O dom, né? Que você ainda não dá a fala. E o acolhimento de abrir as pontas, né? Que não é nosso, né? Que é de Deus. A gente, né? Só tá sendo o instrumento dele. Que foi no momento. Então, isso tudo aqui são doos do Espírito. Doos, né? Que Deus nos deu. E que a gente tá colocando a serviço. Aí, não mais pode falar. Ah, o projeto é tal, tal. O projeto é de Deus. A gente só sabe ser o instrumento dele. Né? O projeto é de Deus. O coordenador do quadro João Francisco. E nós somos os seus funcionários. Com essas? Os seus colaboradores. O resto é o carro? As duas 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 duas. Ah... Ah! Tem dois 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 dois. É, tem um parâmetro. Tem um parâmetro que está aberto. E para a situação da vida e a morte. Um parâmetro, o palco, não está enganado. Tem um corpo que fez. Um parâmetro que está aberta. E aí, ele resolveu o corpo queimado. Já tava ligado ao movimento. E aí resolveram, as pessoas, a comunidade ali, fazer uma oração com uma viata, lá naquela região lá do sul. E, então, teve essa intervenção. E ele, assim, de uma hora pra outra, ele estava desenganado. E eu conheci essa pessoa, depois de 12, né, moro de 80, 60 anos, e fiz um registro. Da depoimento dessa pessoa. E aquela viata virou... Sã. Você não virou sã? Não, acho que ela virou viata. Acho que virou viata, porém, estava ali. Mas, enfim, foi reconhecido. Ela até estava no processo, né, Carla? É, ele tinha queimado todo o corpo, ele tinha que levar ele, nem sol, para ir. Ah, eu estou ao seuzinho, sabe, não é? Um grande madeira, nem sol. E os pedaços. Ele não tinha um amor no corpo, não tinha fé, nem nada, mas ele não sofreu no mundo. E aí, ele teve a fuma. Aí, eu recebi o conhecimento dessa intervenção. Sim. Pela oração da comunidade. Em devoção a uma irmã que está em casa. A outra teatro. Aí, eu fiz essa entrevista com ele, cada um dos. Ah. Então, quer dizer, isso aí, a pessoa perde a gente, né? Mas, tantas coisas que eu sigo sabendo, né? Sim. Tantas coisas completamente sem explicação da medicina. Porque, às vezes, é o mesmo, né? Às vezes, é um dobro, né? Às vezes, é um dobro, né? Sim. Às vezes, a gente também não reconhece os bons Espíritos na gente. Pelo medo de não saber lidar. Ou pelo medo de não conseguir cumprir com o propósito de Deus, tendo coisa como o Deus, né? Porque, às vezes, é um dobro que a gente analisa muito. Mas, porém, a gente tem a presença de todos. A gente podia dizer, no Pai, 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 no Pai. E a gente tem o que se apresse. É o que se apresse. Sim. Tentar, não é a presença. É o instrumento. O instrumento de intercessão pode ser a... Não, pode ser, a gente. Hoje em dia, eu vejo, assim, meus sobrinhos perdem, mas ainda da vida, filha, já não, a gente nem fala, né, perdem, se perdeu muito essas coisas, né, que não deveria. É, o meu sobrinho estava mudando, assim, vinha, os outros tios, da mãozinha, tudo isso. Até porque a gente também, a família da minha mãe não é muito desses costumes, mas eles nunca foram, então a gente não fazia com eles, mas com a família paterna, tem outra tradição nessa, porque eu não sei se ela pode ser de descendentes italianos, durados, 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 mas a parte italiana tem um indicador de cisne presente, né, então a gente tem essa questão, né, que se perde, né, das crianças, eu vejo algumas crianças falando com os pais, um jeito, tão agressivo, tentam fazer que eu falasse que a minha mãe não me batia, não. Daquela olhada, daquela olhada, parece, mas que a mamãe é doutorada, né, não é de vomiting, né. Mas é com que os pais falam, né, people, trans, mas é porque, assim, as crianças que falam muito agressivo, ou porque elas prestam em isso, né? Sim, a culpa é de quem está criando, né? É, mas eu tenho um acidente que você está ali. Quem vive, o pior é que quem está criando. A gente faz uma beleza sempre, né? Toda vez, ou outra, você está nervosa, nem tudo. Mas para quem tem um novo mal de herança, não tem a culpa. A gente vai cuidar de uma coisa também, porque ela está uma rotina. Não vai ser muito lindo, não. Porque não vai, hoje não, hoje eu acho que é a mais fiada desse aspecto. Porque você já consegue uma proximidade, a criança tem uma distância aberta. Com a hierarquia, né? É, com a hierarquia nesse sentido. Aí, quando temos dois lados, tem um lado positivo, mas tem um outro lado como um 3 de 5. A gente responde as 3 perguntas. Só nessa conversa. E aí, só para complementar a vida anterior, a compreensão da editação já não é mais para o pai e para a mãe, né? É de flor da globalidade. Então, é assim que está falando. É tudo bem? Pode dizer uma coisa, mas a gente pode fazer uma situação. O padre João Francisco escreveu aqui. Vejam se a partir da semana que vem, podemos mandar e receber as inscrições. Podemos fazer isso, né? A gente pode fazer isso aqui ou lá na secretaria? Pergunta a ele, por favor. Seria melhor agora. Pergunta a ele. É ele praticando desaqueio. Seria a gente, eu acho. No horário, né? Agora, acho que é isso que ele pensou. Pergunta direitinho. Por favor. Só para tirar essa dúvida. E aí, tira essa dúvida. E aí, tira essa dúvida. Tem que receber ele. Tem que fazer as inscrições, né? Né? Se é a gente, aí tem que ser na terça e na quinta da semana que vem com a gente. Será que ele foi lá? Se não, aí marca nesse horário. De duas às quatro. Aí, a gente fica aqui. Será que foi o viário? Acho que foi o que ele está falando ali, né? Né? É. Hoje ele passou uma tarefa em aula. E eu também sugeri. Agora, na pergunta privada. Pode. Pode. Mais fácil. Se quiser ligar pra ele, também pode. Se quiser ir, pode. Pode continuar. Né? Eu vou pedir assim. Ok. Em silêncio. Em silêncio. Né? Vamos retornar ao texto. E aí, buscar nele no primeiro leitura. Não sei se eu vou até ir. Não sei se eu vou realizar. O versículo, uma frase. Chamou a atenção. Precisamos explicar o porquê. É só falar a frase. Ou a palavra que chama a atenção. A gente chamou a atenção. A gente está com um dobra cada vez. É porque tem parte de imagem que não. Só vários homens que você tem. Mas a ideia que passa ou pensa, né? É que se complementem os donos, né? Porque você não é, não é, assim. Dô, não é a nossa vida absurda. E, tampouco, é, é, é ter limite. Mas, assim, a ideia que passa, é o nome disso, coletivo. Faz uma coisa, assim, única de cada pessoa. Mas, no coletivo, não são compartilhados. Que, no coletivo. É, há diferentes formas de atuação. Mas, é o mesmo Deus, quem efetua tudo tem todos. É essa parte. Né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando que eu falo bem como um. Esses dois versículos, para mim, sintetizam muito as coisas. A comunidade dos discípulos assumiu com coragem e mandava um missionário conferido pelo Senhor ressuscitado. O índio lhe ensinaram e funcionou a vida dos discípulos, que assumiram a tarefa de anunciar e iluminar o mundo com audazes propostas evangélicas. Os discípulos e discípulas, marcados pelas lições aprendidas com o Mestre, testemunhavam a instruação missionária da pedagogia do amor, do diálogo, da compaixão e do cuidado com a vida. Os textos do Novo Testamento relatam o caráter formativo assumido pela Igreja na cinta, na pregação dos apóstolos, nos testemunhos pedagógicos da fraternidade comunitária e nas correções e encorajamentos das cartas paulinas. os textos do Novo Testamento relataram o Ac глаз do stamão do Equipo, que dispõe pela Igreja na cinta. Conhece uma es passado pela Igreja na cinta, na cinta, aos almas em um destaque na Igreja na cinta. Amém. 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 End cadeia para se alimentar e é Santaどもa mãos. E aí quando eu disse, quando eu disse, Santa Maria ou Paz? Eu falei, Ninguém Paz é Santa Maria e Eufrásia, o nome da Santa! Porque eles já deviam começar a origem! Aí eu disse, nossa Tia Clécia, enquanto eles estão rezando, eu vou passando assim pra ver se estão rezando direitinho! A gente tem que treinar a tua frase antes de orar, né? Não, mas eles sabem o nome, porque estão lá. É capela Santa Maria ou frase, eles conhecem isso. E eles sabem que a oração é a porta de Santa Maria ou frase. E aí, na hora de rezar, é um bom automático. Santa Maria ou Paz, eu... Não, aí eu volto, eu não vou rezar de novo. Santa Maria ou Frásia. Aí tem que... né? Porque às vezes vai mesmo, um bom automático, né? E eles acham que eu não percebo isso. Na oração das marias, acontece muito isso também. Também. As pessoas deram, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Quer dizer, parece que é o ventre de Jesus. Não de Nossa Senhora. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Essa paradigma faz muita coisa. E a salve rainha tem um... A gente tem que entrar na parte para ter terço, 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 terço do sol. Sim, né? E a pessoa está... na segunda-feira. Deve ter feito. Não, não perdi. Não, eu acho que eu não... Desculpa. Eu não sei, não, você vê. É porque eu não ouço, não sei. Mas aí, naquele dia... Ai, irmão, não perdi. Eu perdi o ok para ele. Vai ser a questão dos dias de junho. Tá. Mas ele sempre vai ter feito. Tá, mas eu também. Então, a senhora, a senhora significa terço. Terço e quinta. Ele perde que dá terço e quinta de duas às quatro. É, até o final do ano, eu penso. Porque senão, vocês vão ter sempre que ter ascensão. Vocês vão ficar metendo nessa... Uma rotina com aquela dúvida. É, eu não vou me lembrar também. É, isso eu estou falando. E aí, se for, é para ele, vai ter coisa. Se for, é para ele, vai ter gente chegando depois. Então, tem que ter umas coisas, né? Umas fichas. É, mas aí vai ter que ter alguém que pratique secretarial. Porque eu faço aqui. Então, você vai ter que pensar. Ah, depois eu posso comer. É, uma pessoa que possa... Ficar aqui só para abrir porta, para direcionar. Eu queria muito haver ela fazer essas coisas. Mas eu não lembro, né? Tá bom. É. Quem sabe ele vai desaparecer aqui, né? E falar nessa parte aqui, né? É muito ruim, porque você dá uma fichinha daquele grupo. Aí entra, acho que se seis em três vezes. E é desai, eu coloquei. Porque senão, você não... O que vocês acham que está indo melhor? Ou a secretária não está indo melhor? Não, não é? Porque ele quer que a gente faça, né? Porque ele agora lá em cima não tem. A secretária não tem que estar dando conta demais. Porque tem muita pessoa no que há. Eu não me importo. A gente até mandou para ele. Eu não me importo. A gente pode fazer o seguinte. A gente vem, se prepara. Se não aparecer aqui, a gente faz uma reação. E a gente vai ver isso. Se ele puder ver a mesa, olha. Entendeu? Ó, essa aqui eu não posso ir, essa aqui eu não posso ir. Mas eu acho que vai ser uma semana só de escritor que vai aparecer muita gente. A gente deve imaginar que a criagem já foi feita. Então, eu não sei quem fez a criagem. Ele só falou comigo que estava sem feita. Porque senão, vai ter impugnência nossa também para ter a criagem, né? É bom, né? É bom saber. Eu acho que a gente tem assim feito nada mais. Nada. Eu vou conversar com a minha família. Porque nós vamos ter que ir reunidos, né? Eu só vi o que ele vai fazer a criagem. Ele não passou por alguém, quem? Será? Não. Eu acho que tem nada. O que eu vou mostrar aí? Porque lá eu vou com uma coisa. Aqui é o outro. Eu não vou contar sobre essa criagem, não. A única coisa que ele pediu para que a gente pudesse foi o documento, a carta, divulgando. E eu fiz a descrição. Isso a gente fez e enviou para ele. Agora, quem tinha que fazer a criagem, a gente, o pessoal e vocês não faz. Eu acho que o mistério de nós é criado. A gente, a criagem, o tipo, não? Nossa, a criagem vai ser a pós-inscrição. Abre a inscrição para todo mundo e depois a gente tem e vista quem pode, quem não pode. Eu já vou. Pode ser isso, obviamente. Não é? A criagem fala para ela. Não, independente de como eu vou contar o assunto. A gente pode falar que é uma pré-inscrição. E a partir dessa prescrição será avaliada as condições e retornaremos e avisaremos quem foi contemplado ou não. Nessa ficha de prescrição, certamente, vai ter o nível de graduação. Ah, não, eu coloquei. Por esse nível de graduação, já está uma parte que já está feita. Se ele não viu o nível da prescrição, né? É. Ele falou que a prescrição não vai ser mais feita, não sei se ele vai crescer um pouco, né? Tanto que eu nem fiz um PDF, deixei ele no artigo mesmo. Agora, eu imagino que as atividades iniciais, ainda que tenham algum tema direcionado até a uma área do conhecimento, mas eu acho que o mais importante vai ser mesmo o básico, o português e o matrário. Mas, é, não vai ser confundido esses dois, não. É muito engraçado, sabe? Eu já deixei com ele livros e cadernos e acho que ele vai conseguir só o processo. Porque mesmo o português, que é matemático, que ele foi tendo para ser ensinado, precisa de conteúdo, precisa de texto. E esse texto, ele pode ser trabalhado em diferentes áreas de serviço. Então, há uma integração, você trabalha basicamente matemática e linguagem, mas com temas que abrem as diferentes áreas de conhecimento. Inclusive, educação ambiental, ciência, geografia, história. E aí, você sabe, Júlio, eu conheço de umas três explicadores, de uma resposta. Ali, aqui. E aí, próximo. Não fazem nada, só beber. É, tá. Mas, às vezes, tem muitos assistentes que os pais colocam para o cidadão, porque ele tem um pouco de paciência, né? Para ajudar a resolver o bebê da escola. É, só beber. Então, tem muitos assistentes que ou eles trazem material da escola, ou nós vamos ter que ter acesso aos materiais da escola. Não, mas o cara está falando. Mas o nosso caso não trazendo o bebê da escola. O nosso caso não trazendo o bebê da escola. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele não trazendo o bebê da escola. Ele está, né, fazendo uma referência, devem ver tudo que ele conhece, né? Mas essas são as pessoas que recebem material, né? Não é? E o bebê da escola. O bebê da escola. E elas fossem mais caros, parte. E aí, tem também 5 reais na aula. E são pessoas com prejuícias. Aqui tem mais diferentes. Vocês com prejuícias. E aí, tem mais diferentes. 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 O pai não quer ser... 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 Vocês só iriam complementar o alcanamento do Cairdéssico. É isso que ele falou. Isso que ele falou. Sim, mas... Para a gente ter uma clareza, até uma referência um pouco maior do que é Cairdéssico, o que é Cairdéssico, eu não vejo de mão nenhuma... Se a gente conseguir essa informação, às vezes a escola passa para a gente facilmente... Os pais... Então, Cairdéssico, nós estamos dizendo isso. Os pais... A gente pode pedir que os pais... A gente pode pedir que os pais... Se a gente pode pedir... Se a gente pode pedir que a escola mande... No relatório... Do que a criança... Do que ela não conseguiu... Acerca ele carna... Tendido ainda... Eu acho muito legal... Você tem que usar isso... Minha opinião não vale muito para você... Eu sempre tenho que decidir... Só o rabo de espaço... Mas o que acontece é o seguinte... Os pais... A pessoa vem, traz tudo... E eles vão ficar aqui... Ou vão embora... Eu penso que atrapalha... Muito... Não... Não, desde aqui... Vem buscar... É que deve ter que dar... Porque se ele... Fazer estudos... Mas quem vai fazer? Ah, não... Se tivesse... Se tivesse... Se tivesse um... Ele é... Eu tenho... Os pais... Eu penso que... Uma rua vai trabalhar... Outra... Se tivesse... Duas horas... É um tempo para fazer um... Estudo de bom... Não... É... Mas quem? Então, eu não sei se o pai vai ter disponibilidade de ficar duas horas aqui. Quando ele vem trazer, vem de carro. Aí vem aquela misturão e evangélico. É muito difícil. Mas o importante é que... É, isso é uma questão a ser anotada até para ser definida. Se o pai entrega e busca, ou se o pai... Preciso anotar também? Escreve isso. Aí eu vou pedir para vocês, tá? Para eu não tomar a frente do projeto. Eu nem devo ficar muito a frente da gente. Vocês têm toda a liberdade de contar o público. Essas perguntas ficam para mim. Ou diretamente para eles. Entendeu? Por quê? Eu também não posso dizer que todo mundo é certo. É, porque o padre, inclusive, falou que queria que servisse café lá no hospital. As pessoas que estavam aqui, que se disponibilizaram para isso. Na missa feita, tirou tudo. Mas às vezes, de novo, né? Porque uma pessoa assim, né? Conhece a definição e assim, de repente... Quem sabe agora, na hora de começar a mão na massa... Às vezes é quem sabe. Não quer fazer a definição e quer só botar a mão na massa. Às vezes, para você, né? É, pode ser. Porque às vezes... Às vezes... Às vezes, né? Quando eu vou começar... A mãe... A mãe... A mãe... Se vir aquela moça que vocês falaram... Que... Que deu um ano... Que deu um ano... Que deu um ano... Que deu um ano... Que a família tá bonita... É, nunca vai acontecer. Vocês vão mandar uma mensagem para ela... Chegaram mandar água. Não. Mas você falou que você não perdeu. Não, não. Mas ela tá em grupo, né? Ela não tá em grupo, tá? Ela não tá em grupo, tá? Tá. Ela não tá. Só na época... É. Naquela moça que ela... Aí você conseguiu ajudar suas anotações? Ela não... Ela não tá em grupo, né? Porque ela não tá em grupo. Porque ela não tá em grupo. Se ela tiver, você tinha anotação. Tem uma que é advogada. Essa é a advogada. Essa é a advogada e a outra que veio acompanhada. Então... Que seria interessante. Se eu fosse ajudar a dar uma reflexão... Se vir a reflexão... Então... Eu penso assim... De repente, quando começar mesmo... De repente, a gente volta a começar. Essa... Doença da luz, né? Porque, como elas são mais de... De repente, essa coisa... De repente, sai se casar... Aí você Passa aqui. Isso que se mantém. Isso que não tem... Mas quem tá... A hora de receber essa aqui... Isso que é isso. É hora do serviço. Ah! A gente fica achando igual. A gente tem uma outra coisa... É. É. Eu sei que dá uma olhada. Não tem uma olhada. Não tem que olhar. É. É. A gente perdeu um pouco. A gente perdeu um pouco. Às vezes até o meu pai ou a mãe, quando vem trazer o filho, tem dificuldade de ajudar. Ok. Para alguma coisa, para alguma coisa. Na minha filha, para aqui, eu posso ajudar aqui. Às vezes, se eu coloquei as lágrimas, para o filho, eu tenho que ver sozinha. É isso que a gente tem que... Vocês têm que olhar. A cara vai. Se uma menina, uma menina que vem... Ela... Ela é bem-sandinha já. Eu vou fazer para eles. Ele vai no colégio, eu não sabia. Mas às vezes sai para ele, eu filho lhe dante. Falou. Vai no colégio para comer. Leva o que ele comentou. É assistindo a nossa. E é aquilo que ele fala. Depois que a criança... Depois que ele vai estar lá no sexto, no sétimo, no oitavo ano, não tem ninguém que volte nessa criança para a criança. Não é? Porque... Não é porque uma hora, você vê que eu não sou a criança autocratista. Eu vou de 50, porque você é do português. Eu vou de 50, porque você é do português. Então, você não tem ninguém para poder, né? Investir nessa criança e voltar para ela. Aí eu estou perguntando aqui. Aí só para a gente lá. E essa pandemia já está no meio. Pode ser. Primeira pergunta. Os pais vão ser acolhidos? Eu sou atendido por isso mesmo, né? Eu sou atendido por isso mesmo. Eu sou atendido por isso mesmo. Eu vou relatar aí. Eu vou formalizar um pouco mais, né? O irmão, o gerente que eu fiz, estava botando de férias, a gente tem que ensinar ele como acessar tudo, para poder resolver o meu problema. O gerente que eu fiz, o gerente que eu fiz, eu estou totalmente desacualizado, eu falei, cheio nos universitários, não existe, foi o meu dado de pedir, né? Foi. Eu sei o contrário, porque tem um de mais periante lá na casa, que eu fiz 10 a 0, o gerente que eu fiz. Só se eu pudesse ter pedido isso aí pela internet, já vinha aqui, tudo isso. Eu quero ver como é só. Demorou, né? Dois anos. Eu também, lá dentro da casa, o bom, banal, tem um grande empurro. Tem um jeito de ensinar ele. Não, 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 às vezes é bom, né? Atenção. Alerê! Coloquei uns perguntas aqui, para ver o que ele faz. Os pais que ficaram no espaço, para ter uma criança com alguma atividade? Será alguém que ficará no projeto para poder secretariar em qualas crianças estão fazendo as atividades? É, no lanche também? É, no lanche também? Não, é porque eu não comei. Lá aqui na semana da inscrição, não sei se fez o lanche, mas na seguinte... Não, mas sim, mas é pra ele. Ele pode pedir, na hora que ele fale na missa, de ter alguém que pode ajudar nessa marcha, e aí o Espírito Santo pode tocar o coração de alguém e essa pessoa começar. Eu vou mandar isso pra ele no final, tá? E aí ele dando uma resposta e perguntou. Terça e quinta, inscrição. Na outra terça e quinta, já há aula com merenda com tudo. A aula com merenda aí, se tiver, tem idade, vai ter esperado. Se não, quase vai sentar ali e vai ficar redando alguém com a tinta. A primeira foto. A primeira colaboradora para te pedir o lanche? Não sei se você não me entendeu não, não. A parte do que o senhor Augusto já conta até algumas pessoas que deram no momento, que ele ou menos, já não estão no momento que foi aí. Eles têm que perguntar e falar aí dessa forma. Que é isso que aconteceu. Oi? A colaboradora para te pedir o lanche? Não, mas isso ele vai contar. O senhor já pode falar, né? Ah, tá. Esse aqui. Então, vai com indiguação, a juíza, mas isso vai, tá? Mais alguma indiguação prática que a gente possa ter? Não importa, não. Pra ele plantar as fichas, né? O material pra ver a descrição. Na outra semana, quem quer que vem da inscrição, mas não precisar só das mesinhas, né? Mas aí, com as inscrições, a gente já vê quantos finais, como vai ser espaço, mais fácil, né? Até a semana que vem. Se a gente, enquanto não chega a gente, já pode ir vendo. Espaço, a gente pode ir a calça, né? Mas acho que mesmo o aluno que por acaso aparecer sozinho aqui, ela pode fazer uma atualização, né? Não, mas na ficha de inscrição, o pai tem que assinar. É, né? É. Algum responsável, né? Quem faz a ficha de inscrição é o responsável. Às vezes o irmão até... É, tem um requerimento, tem uma coisa. Tem que ver, se o povo filmar, gravar alguma coisa, tem que ter um papel de direito de imagem. Esse papel já poderia ser influenciado, porque eu acho que a boa ideia é a gente registrar. É, eu também. Tem que dar a minha ideia. As coisas acontecem. Eu tenho um amigo, os filhos aqui são lindos. Eu tenho um nome lindo. Eu tenho um amigo que desceu aqui. É outro. Vai? O amigo desceu aqui. Para fazer, não lembro mais do que foi. E até hoje, sumiu. Mas desceu, Paulo? Mas mora aqui. Hein? Mora aqui em cima. Mora aqui? É. Foi fazer alguma coisa em algum lugar, não voltou. E as filhas são bonitas. São bonitas mesmo. São bonitas as filhas. São bonitas as filhas. Essa não são. É diferente. Uma criança que... Com que idade que ela estava? Estava com 12 anos. Mas era um... Um lugar do dono. Um lugar que subiu. Então, ela era uma... Por isso, essa triagem... Você treina com os pais. Tem. Tem. Com certeza. Tem um sentido de saber assim. É mais comunismo, né? É. Você vai pegar, vai... Com certeza. Mas aqui ainda são bem grandinhos. Tem. 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 autorização. Tem. 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 Então a gente vai para o outro, a gente tem o número um, né? A gente só vai? Tá sim. Né? Tá sim. Eu vou só chegar aqui a CAC, né? Agora eu vou ver só os pais, então, pra ver? Pode ver. Isso. A minha tá dando o erro. O CAC é a CAC. Vamos ver o que eu sou, o CAC é a CAC, a 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 CAC é a CAC é a CAC. A CAC é a CAC é a CAC. Não, a CAC é a CAC é a CAC, claro. Ok. Conta um. Não, eu já não me pode ver, eu deixei uma vez, eu deixei a faccial, mas eu esqueci a CAC, mas eu volto e a gente passa, tá? Eu volto. Não vamos? Eu volto a CAC, não. Sim, mas elas vêm aqui. Sim, ok. É que eu falo, vai nos mensagens, ela tá lá. Ah, é? Tá. Eu te mostro a minha vida. Amém. Amém. Então vamos relá-la a Maria, para que ela seja nossa professora, como mãe educadora que ela foi, ela também possa ser nossa mãe educadora todos os dias com essas crianças que estão na CAC. Amém. 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 Amém.